O Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Estamos muito felizes com o Senhor até aqui porque o Senhor tem sido mais do que fiel na nossa vida. Quem nos acompanha nas redes sociais sabe que exatamente agora nós estamos em Rhodes, aqui na Grécia, e nós paramos aqui um pouquinho e eu quero aproveitar este momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Queridos, antes deixa eu lhe falar uma coisa. O Senhor é aquele que nos surpreende, o Senhor é aquele que faz mais do que o que nós imaginamos. Então eu não sei, eu não sei o que está no desejo do teu coração, eu não sei o que você tem esperado, eu não sei o que você tem querido, eu não sei pelo que você tem orado, mas eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, você vai receber surpresas do Senhor, você vai receber surpresas de Deus. Nós ganhamos essa viagem linda aqui para a Grécia, estamos na presença de amigos aqui neste lugar e é verdadeiramente um presente de Deus para nós. E se alguém olhasse para mim alguns anos atrás e dissesse que um dia estaríamos na Grécia, estaríamos onde nós estamos agora, com certeza eu olharia e não veria essa possibilidade, mas o nosso Deus é um Deus que opera milagres e nós verdadeiramente estamos vivendo milagres. A gente até estava comentando a respeito do que o Senhor tem feito na nossa vida, de tudo que o Senhor tem operado e o nosso coração se encheu muito, 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 muito de alegria. Quem acompanha o nosso ministério, quem acompanha a nossa vida, quem acompanha aqui sabe o que Deus tem feito, muitos têm visto a mudança que Deus tem trazido sobre nós. Mas queridos, isso é coisa de Deus, é o Senhor quem faz, né? Um dia eu estava até comentando que a gente não tinha, quando chegou a época que a gente podia comprar uma roupa e comprar num brechó pedindo desconto. E hoje o Senhor nos abençoa, inclusive, olha aqui, eu estou vestindo fio jeitoso, que é uma loja que me abençoa, é uma loja que me veste. Olha aqui, depois nas histórias eu vou mostrar pra vocês, é uma loja que me veste, a Kelly, Kelinha, meu amor, beijo. Olha só, estamos aqui na Grécia glorificando a Deus e eu estou de fio jeitoso. E eu glorifico ao Senhor por isso, queridos, é Deus quem faz, quem acompanha sabe, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem move. E o nosso coração só tem gratidão pelo nosso Deus, né? Eu sei que muitos que passam não conseguem se alegrar e até destilam o seu veneno, mas eu sei que a maioria se alegra, glorifica, viaja com a gente. Entra na Auschwitz, entra na Suíça, entra na Itália, entra agora na Grécia e sabe que quem vai abrindo as portas é o Senhor. E eu quero aproveitar esse momento e profetizar sobre a tua vida, porque talvez você está vivendo por um momento que nós já vivemos. Talvez você está aí, ó, dizendo assim, missionária, assim sou eu, eu olho pro meu guarda-roupa e me dá vontade de chorar. Eu olho pra minha dispensa e me dá um desespero na alma, eu olho pra dentro da minha casa e quando eu vejo tudo aquilo que está faltando, uma angústia bate no meu peito, uma preocupação, talvez você está passando por este processo, ei! O Senhor opera milagres, o mesmo Deus que agiu na minha vida, que pegou, olha aqui, uma pessoa rejeitada por pai, rejeitada por mãe, uma pessoa, olha aqui, que tinha tudo pra ser um fracasso na vida, tudo que tinha pra ser um fracasso na história e o Senhor veio, moveu, pegou pela mão e fez uma obra nova, eu creio que o mesmo Deus que operou na minha vida opera na tua, opera na tua. Tem gente que não sabe, querido, mas durante a minha, quando eu estava na transição da minha infância pra minha adolescência, quando eu estava entrando nessa fase, por três vezes eu tentei suicídio, três vezes e o Senhor me livrou, sabe por quê? Porque Ele queria que eu estivesse aqui hoje, olhando pra você e dizendo, Deus muda a história, Deus opera milagre, Deus faz o impossível. Olha aqui, se na minha adolescência você viesse falar de Deus pra mim, eu olhava pra você e eu zombaria de ti, porque eu não acreditava de tão sofrida que eu era, de tanto que eu tinha sofrido na mão de pessoas, de tão dolorido que foi a minha infância, a minha juventude, eu não acreditava em Deus, porque eu não acreditava que existia um ser maior, um ser supremo e eu estaria ali, naquele sofrimento, naquela dor, passando por violências verbais, violências físicas, passando por necessidades, necessidade, fome, sem ter o que vestir, morando em situações precárias, eu não acreditava que havia um ser maior que permitisse que nós passássemos por isso. Então, se você viesse falar de Deus pra mim, eu não acreditaria, mas sabe o que é que eu vi? Eu vi um Deus vivo que fala e Ele falou comigo, Ele falou comigo quando eu tinha pros meus 18 anos, o meu Deus falou comigo e eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez, quando eu não acreditava em nada e mais nem ninguém, viu? Porque eu vinha de uma infância sofrida, onde eu era deixada sozinha, onde eu era privada de comida, onde eu era esquecida, onde eu era abandonada, rejeitada, eu vinha de uma infância sofrida, então eu não acreditava, eu não acreditava nas pessoas, eu não acreditava em Deus, eu não acreditava em nada. Tanto que, por três vezes eu tentei suicídio e o Senhor de todas me livrou até o dia que eu ouvi a voz Dele. E neste dia, Ele se manifestou pra mim como pai e Ele disse, eu sou teu pai, eu sou teu pai. Ele se manifestou pra mim e naquele momento eu entendi que havia sim um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que fala e a partir daquele momento Deus começou a transformar a minha história. Qualquer dia eu dou meu testemunho completo aqui pra vocês, tem muita gente que cobra, tem muita gente que pede. Qualquer dia eu falo por completo aqui o que Deus fez na minha vida, mas eu só quero que você entenda uma coisa, as coisas não aconteceram em um piscar de olhos, não foi um processo, um processo sofrido, dolorido e a gente chegou onde chegou e eu sei que muito mais Deus tem pra nossa vida e eu sei que Deus, Ele também vai fazer na tua. Eu não sei em que processo, em que período, em que momento da tua história você está. Eu não sei se você tá aí desacreditado. Eu não sei se você tá aí desacreditada, talvez dizendo que só encontrou pessoas que te machuquem no meio do caminho. Só encontrou pessoas que tentam te destruir dentro da tua própria história. Pessoas que talvez deveriam te amar, deveriam cuidar de você, deveriam zelar pela tua vida, mas ela te destrói dia após dia e talvez isso tenha te consumido por dentro, mas o Senhor marcou um encontro contigo pra te dizer, ei, eu sou o teu pai, eu sou o Deus na tua vida e a tua história vai mudar sim. Você não vai morrer aí não, queridos. Você não vai ficar, não, você não vai ficar aí por muito tempo não. Isso daí é só pra que você tenha um testemunho lindo pra contar. Um dia eu perguntei pra Deus e disse, Deus, por que a caminhada foi tão sofrida? Por que, Senhor, que foi tão doloroso e o Senhor, ele falou pra mim e disse, pra que saibam que eu mudo história, pra que saibam que eu ainda estou no controle, pra que saibam que eu ainda sou Deus e tenho poder pra fazer milagres, a tua vida é um milagre de Deus, você é um milagre do Senhor. E papai fala pra você nesta hora, a história não vai acabar desta maneira, muito ele ainda vai fazer na tua vida, muito ele ainda vai fazer na tua história. O mesmo Deus que me tirou lá do fundo do poço, o mesmo Deus que me tirou do meio das minhas angústias, o mesmo Deus, querido, que mudou a minha história, a minha história, a maioria das pessoas que eu convivi, quem não está, olha aqui, quem não, a maioria delas, aquelas que não estão mortas, elas estão em uma vida triste, você está entendendo? Você está entendendo? Olha aqui, talvez porque ainda não abriram o coração pra Jesus, talvez porque não deixaram Deus trabalhar na sua história, talvez pelo processo da sua própria vida, não sei, mas olha que o que eu quero que você entenda é que eu fazia parte de um cenário onde não tinha expectativa, eu fazia parte do cenário onde nada acontecia, você está entendendo? Era sempre a mesma história, era sempre a mesma vida, era o mesmo ciclo vicioso e eu estava lá, talvez, olha aqui, se fosse pelos olhos humanos, ou era pra eu estar morta, ou era pra eu estar em vícios, ou era pra eu estar com uma vida completamente destruída. Não era pra eu estar aqui, não era pra eu estar falando com você, mas o nosso Deus operou milagres e eu sei que o mesmo Deus que agiu na minha vida age na tua, te tira dessa situação, se muda a tua história, talvez tem gente que está ouvindo aqui a palavra, que estava até pensando, dizendo assim, eu não aguento mais viver nessa vida de sofrimento, talvez você estava aí como eu em um período da minha vida, pensando em tirar a tua própria vida, pensando em tirar o teu fôlego de vida, papai fala pra você, não faça isso, sabe por quê? Porque a tua vida é dele e as coisas vão mudar sim na tua história, as coisas vão mudar sim, porque Deus, ele cuida de você, Deus cuida de você. Queridos, olha aqui, existe um Deus que opera milagre e esse Deus, ele é contigo. Existe um Deus que opera milagre e esse Deus não te esqueceu, ele não te abandonou, não. O processo pode estar dolorido hoje, mas ele não vai ficar dolorido pra sempre, daqui a pouquinho. Tudo isso aí que você está vivendo, tudo isso aí que você está passando, vai fazer parte do teu testemunho, assim como eu tenho o meu testemunho, assim como eu tenho os meus processos. É, eu sei que às vezes tem gente que chega e critica e fala, mas não sabe o que Deus fez. Não sabe de onde Deus tirou, não sabe como Deus transformou, não sabe como Deus agiu. Tem gente que não sabe, é, sempre vai ter gente pra te apontar, sempre vai ter gente pra te criticar, sempre vai ter gente, olha aqui, pra te menosprezar, mas Deus está dizendo pra você, não olha pra esse tipo de gente não, porque sempre vai ser a minoria. Não te preocupa com esse tipo de gente não, sabe por quê? Porque eles vão sempre ficar de longe contemplando as tuas vitórias. Porque o Deus que você serve é um Deus, olha aqui que faz coisa grande. É, e Deus está dizendo pra você, não fica olhando pra coisa pequena não, olha pras coisas grandes que eu estou fazendo e que eu ainda vou fazer. Diz o Senhor pro teu coração, em nome do Senhor Jesus, alegra o teu coração, porque o Deus que você serve opera milagre. O Deus que você serve te sustentou com vida até aqui, pra que você possa viver coisas maiores do que o que você um dia sonhou. Olha aqui, o Deus que você serve, o Deus, aquele a quem você ora, que você dobra os teus joelhos, que você chora, é esse mesmo, ele ouviu cada palavra que saiu da tua boca. E eu não sei quais os sonhos que se perderam aí nessa caminhada. Eu não sei, queridos, o que aconteceu com você pra você ficar tão desacreditado, tão cansado, tão frustrado, tão dolorido desse jeito. Eu não sei o que aconteceu, mas de uma coisa eu tenho certeza, o teu Deus está agindo a teu favor e daqui a pouquinho você vai ter testemunho e vitória pra contar aí dentro deste lugar, dentro do teu cenário. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você não vai morrer nessa depressão, você não vai morrer nessa crise de ansiedade, você não, não vai cometer suicídio, não. O diabo já está derrotado na tua história porque a tua vida é do Senhor. Você não vai desistir dos teus projetos, não, porque o teu Deus te dá estrutura pra realizar. É o teu Deus quem faz. É o teu Deus quem faz. Você tá entendendo? Você tá entendendo o que é que Deus tá falando com você hoje? Que ele muda história, ele tira do fundo do poço, ele pega aquilo que não tem mais jeito e transforma. Ele pega, se for preciso, ele te tira de um cenário, olha aqui, de um cenário onde não tinha como você sair. Ele vai lá e te arranca pra te colocar onde ele quer, pra te levar onde ele quer, pra fazer contigo o que ele quer, pra que saibam que ele é Deus e que ainda há diferença, sim, daquele que serve e daquele que não serve é o Senhor. Daquele que serve e daquele que não serve verão a diferença. Verão a diferença daquele que serve é a Deus e daquele que não serve. E eu quero profetizar que essa diferença vai se manifestar através da tua vida porque Deus muda, sim, a tua história, te arranca do fundo do poço e te coloca em uma rocha inabalável, te assenta entre príncipes, te prepara porque Deus vai fazer coisas grandes através de você. Deus vai fazer coisas grandes através da tua vida. Eu vejo Deus colocando coisas no lugar, em nome de Jesus, toma posse. Deus vai colocar cada coisa no lugar, viu? Deus vai colocar cada coisa aí na... É, Deus conserta, querido. Quando eu falo, às vezes, meu testemunho, aí tem gente que diz assim, ah, então você odeia o seu pai, a sua mãe, você odeia as pessoas que te feriram. Eu digo, não, eu os amo. Você tá entendendo? Hoje servem a Jesus. A minha família hoje é de Jesus. Ei, deixa eu lhe falar uma coisa. Deus vai botar muita coisa no lugar. É, papai vai botar muita coisa no lugar. Deus tá dizendo pra você, essa ferida vai cicatrizar e vai se transformar em uma marca de vitória na tua história. Você não vai olhar pra você e vai ficar se vendo a vida inteira como uma vítima, como alguém destruído, incapaz, frustrado. Não, você vai se olhar e vai ver um sobrevivente, porque Deus foi contigo nos teus piores momentos e entrou na tua história, botou cada coisa no seu lugar e glorificou o nome dele através da tua vida. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? O meu Deus botou muita coisa no lugar, na minha história, querido. E ele ainda vai fazer muita coisa, que eu sei que tem muita coisa pra ser feita ainda. Olha aqui. Mas o que ele já tem feito é motivo de dar glórias a ele e ser eternamente grato. O que ele já tem operado é coisa grande demais pra alguém que não tinha perspectiva nem de estar viva. Pra alguém que não tinha o que vestir, pra alguém que por vezes não tinha o que comer. Pra alguém, olha aqui, que por vezes não tinha ninguém pra cuidar. Papai tá falando pra você nesta hora. Ei, eu faço isso na tua vida também. Eu faço isso na tua história. A tua vida é um milagre de Deus e é este milagre que muitos saberão. Olha aqui, que é coisa de Deus. Você tá entendendo? Muitos saberão do teu testemunho, muitos saberão da tua vida, muitos ouvirão a tua voz. Não te preocupa não se você tá sendo rejeitado por alguém, humilhado por alguém, desprezado por alguém, esquecido por alguém. Não te preocupa não. Se te humilham talvez porque você não tem a melhor roupa, ou porque talvez você não tem o melhor carro, ou não tem a melhor casa, ou não tem nada disso. Ou talvez porque você não é igual a eles. E papai tá dizendo, eu não te chamei pra ser igual a eles, eu te chamei pra ser mais. Pra ser mais. É, você não vai ser igual a eles não, você vai ser mais. Sabe por quê? Porque você é cheio do Espírito Santo. Você tem Deus na tua vida. Vai ser coisa maior, coisa grande mesmo. Papai tá falando pra você, não te preocupa com os que te humilham, te pisam, te desprezam, abandonam hoje. Porque vão ver o Senhor se manifestando na tua história. Vão ver coisa grande acontecendo na tua vida. O mesmo Deus que operou na minha vida, opera na tua. Queridos, eu nem ia falar isso agora. Eu ia pregar. Eu tava com a palavra aqui aberta. Mas eu creio que se o Senhor me conduziu a falar a respeito, é porque tem alguém que precisava ouvir exatamente neste momento. Se esse alguém é você, declara aí. Eu recebi essa palavra. Eu recebi essa palavra. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Queridos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que entendeu que Deus opera milagre. Que a tua vida é um milagre de Deus. E que mais Deus vai fazer na tua história. Eu quero orar com você que entendeu que não vai morrer no fundo do poço. Que não vai ficar aí nesse cenário de destruição. Que você não é uma vítima, é um sobrevivente. Você está com fôlego de vida até aqui porque Deus foi contigo. Pra cumprir promessas lindas na tua história. Promessas que se cumprirão com riquezas de detalhes. Assim como eu estou vivendo. Assim como Deus está fazendo na minha vida. Assim como Deus está operando na minha história. Ele também opera na tua e na vida dos teus. É pra você e a tua casa. Toma posse em nome de Jesus. Toma posse em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Coloca teu pedido, tua petição, teu pedido de oração. Vamos clamar ao Senhor. Lembrando, olha aqui. Deixa a curtida, compartilha essa mensagem com alguém, tá? Tem alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa ouvir o que foi dito aqui nesta hora. E eu sei que você vai ser esse canal de benção, tá certo? Todos os vídeos, queridos, que nós fazemos nas redes sociais. Ficam salvos lá no canal YouTube Natália Leandro, tá bom? Então, se você não é inscrito lá, se inscreva. Vai lá e faz tua inscrição em nome de Jesus. E vem fazer parte dessa família que já está chegando a 800 mil inscritos. Pra glória de Deus, você é nosso convidado, tá certo? Vamos orar? Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença. Pra te adorar, glorificar, bendizer e enaltecer teu santo nome. Senhor, obrigada porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada, Pai, porque o Senhor é aquele que vem e fala conosco de uma maneira muito profunda. Senhor, nós não vamos morrer nessa situação, não. No fundo do poço, não. No cenário de derrota, não. Meu Deus, eu creio na reviravolta. Porque eu não ouvi falar dos teus milagres. Eu sou um milagre teu, meu Pai. E eu sei que não era pra eu estar aqui hoje, mas eu estou. Porque, meu Deus, foi a tua vontade. Obrigada, meu Senhor, por tudo que o Senhor tem operado, por tudo que o Senhor tem feito. E eu sei que muito mais o Senhor vai fazer. E eu sei que na vida desta pessoa tem milagres chegando, tem vitórias chegando, tem reviravolta chegando. Tem história nova chegando. Recebe aí em nome de Jesus. É pra tua vida. Toma posse agora. Pra glória de Deus. O Senhor, ele muda a tua história. Você vai ter testemunho pra contar. Você não é vítima. Você é sobrevivente. Isso daí não serão feridas abertas pra sempre. Se transformarão em marcas de vitória na tua história. Se você crer, toma posse. Recebe. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Olha só que papai do céu abençoe poderosamente que o Senhor seja contigo hoje e sempre, viu? Te amo muito. Continua acompanhando nas redes sociais, nas histórias, tá certo? Fica pertinho de nós que juntos nós somos mais fortes. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Te amo em Cristo Jesus. Amém.